Olá amantes do tênis em todo o planeta, começa agora aqui pela TV8, reportagem destacando a partida final do torneio Challenger de Bendigo, na Austrália. É a segunda edição deste torneio, sendo que a primeira edição que aconteceu anteriormente, na semana anterior, foi de um torneio que normalmente é sediado em Canberra, o Apes Canberra International. Dessa vez o torneio este estava programado para ser realizado em Bendigo, em Victoria, que é o mesmo estado onde se localiza Melbourne, sede do Australian Open. Bendigo fica por volta de 150 km a noroeste de Melbourne. Este é o torneio Bendigo Challenger. É o primeiro torneio, a primeira edição, no caso, deste evento, nesta temporada 2020. Portanto, é a estreia do torneio Bendigo Challenger, e que distribuiu uma premiação total de 54.160 dólares a todos os tenistas participantes. e que faz parte da série Challenger 80, por distribuir 80 pontos para o jogador campeão. Já já veremos a final deste torneio envolvendo dois dos principais cabeças de chave deste torneio, Steve Johnson, tenista dos Estados Unidos, cabeça de chave número 4, e que enfrentou, nesta partida decisiva, ao italiano Stefano Travaglia, cabeça de chave número 3. Bom, precisamos fazer aí um ajuste nas imagens, mil desculpas por isso. Eles já estão concluindo a fase de aquecimento através do saque, vocês já podem ver aí a chave da competição. O Travaglia venceu todas as suas partidas em setes diretos, à exceção da primeira rodada onde ele foi bye, por isso é a cabeça de chave. Johnson também foi bye, e perdeu apenas um único set logo na sua estreia na segunda rodada. Já nas últimas rodadas, entre as bases, terceira rodada até a semifinal, nenhuma perda de set para ambos os jogadores. Muito bem, aí está a tabela com a premiação do torneio, o campeão receberá 7.200 dólares, mais 80 pontos para o ranking da ATP, e o finalista 4.240 dólares, mais 48 pontos. Aí está a ficha de Steve Johnson, tenista dos Estados Unidos, cabeça de chave número 4, 30 anos, nascido em Orange, residente em Redondo Beach, ambas cidades californianas, 1,88 de altura, 86 quilos, profissional desde 2012, número 81, quando da realização deste evento, melhor ranking 21, em julho de 2012. Bye, na primeira rodada, Johnson venceu a Marcos Calovellones, da Grécia, 6367 e 6363, a Callum Buttergill, da Austrália, 7660, a Rout Mayot, da França, 6376, e a Andrea Vavassori, da Itália, 6361. Stefano Travalha, outro italiano, no caminho do Johnson, neste evento. Travalha, tem 28 anos, nascido e residente em Ascoli, 1,85 de altura, 80 quilos, profissional desde 2008, número 75, quando de sua admissão ao torneio, que é o seu melhor ranking, desde o início da semana, desta competição, em 13 de janeiro. Travalha venceu a Dame Kelly, da Austrália, 6-4 e 6-4, a Konstantin Kravchuk, da Rússia, cabeça 14, 7-6 e 6-3, a Christopher O'Connell, da Austrália, cabeça 8-6-4-6-2, e a Marcos Hirom, dos Estados Unidos, cabeça 7-6-3 e 6-3. Este, será, o primeiro confronto, entre os dois tenistas, no circuito. Portanto, confronto inédito, entre Johnson e Travalha. muito bem, nenhuma quebra registrada, entre os dois tenistas, neste primeiro set, placar de 6-6. Primeiro set, que chegou a essa altura, na marca de 46 minutos jogados. começa servindo, Steve Johnson, no primeiro ponto, deste tiebreak. A partir do próximo ponto, os jogadores terão, o direito ao serviço, a cada dois pontos jogados. Começa servindo, Steve Johnson. Bom saque, fechado, provocando erro do Travalha, Johnson lidera, 1 a 0. Tiebreak 100, em 2020, três vitórias, três derrotas para Johnson, três vitórias, e nenhuma derrota para Travalha. Segundo serviço, vocês estão aqui, na companhia de Eddie Martinez, na narração. Bola perto da linha do Johnson, e nesta última, devolução do Italiano Travalha, a bola foi além da linha de base, bola fora, 2 a 0 para Johnson. Temos aqui, portanto, um mini break, já que o sacador perdeu o ponto, esta é a configuração do mini break. Excelente saque, uma cacetada do Travalha, neste saque fechado, provocando erro forçado de Johnson, 2 a 1 para o norte-americano, que agora vai sacar. esta é a quadra central do Fosterville Gold Tennis Center, sede do Bendigo Challenger. Tentou contra o pé Johnson, excelente bola, perto da linha, Travalha, talvez esteja reclamando aí, sua postura em quadra, mas foi muito bem atacado aí, no seu backhand, boa jogada do americano, que lidera agora por 3 a 1. Tentou o ace, mas a bola claramente foi fora, segundo serviço. Devolução na rede de Travalha, Johnson lidera 4 a 1, tie-break, primeiro set. Novamente ao serviço, italiano Stefano Travalha. Mais um ace aí para o Travalha, agora no saque aberto, fazendo o seu oitavo ace na partida. Johnson lidera 4 a 2. Aí temos a troca de lado, chamada de changeover, a cada 6 pontos jogados, ocorre esta mudança, vai servir novamente o tenista italiano. O Steve Johnson, que está fazendo esta final, terá como adversário no Australian Open, nada mais, nada menos do que Roger Federer da Suíça. Federer Express será o adversário do Johnson. Missão complicadíssima para este experiente tenista americano. Partiu para o ataque Johnson, provocando o erro forçado de Travalha, que acabou pegando com atraso na última tentativa. Boa lá fora, 5 a 2 para o Steve Johnson, que vai sacar, pode chegar ao set point, e se confirmar os dois pontos, em que ele irá sacar agora nesta sequência, irá fechar o primeiro set, mas vamos ver como serão as coisas. O que coisa! Tentou contra-ataque o Travalha, já que o Johnson apresentou toda a quadra para o italiano, na tentativa do ataque no forehand, mas o Travalha perdeu o controle do golpe de forehand, jogou para fora, temos aqui uma série de 4 set points, 6 a 2 para Johnson, que vai agora sacar o segundo serviço. Let, segundo serviço. Travalha não desiste. na última tentativa, para um ataque definitivo, o Travalha acabou deixando na rede. Desce o primeiro set no tiebreak, Steve Johnson fazendo 7 a 6, com 7 a 2 no tiebreak, liderando a partida por um 7 a 0. final do torneio Challenger de Bendigo, na Austrália, temporada 2020, a primeira temporada do Bendigo Challenger, que você confere aqui na TV. Aí os números do primeiro set, destacando o equilíbrio, no percentual de aproveitamento do primeiro serviço. Interessante de tudo, é que o Travalha teve 92% de pontos ganhos, com o primeiro saque, contra 80% de Johnson. foram 7 tentativas de quebra, para Travalha, contra uma apenas de Johnson, ninguém quebrou, no caso os dois, não perderam o saque, nenhuma vez, no primeiro set. Olha, eu acredito aqui, que a diferença tenha sido, nas bolas vencedoras, porque o Johnson terminou este primeiro set, com 43 pontos, aliás, 47, contra 43, do Travalha. Aí está, primeiro set vencido pelo americano, por 7 a 6. O segundo set também foi para o tie-break. No primeiro set, Johnson teve uma chance de quebra, o Travalha com 7 chances, e não houve quebra, aqui não houve nem break point. 6 a 6, segundo set, começa servindo o Stefano Travalha. Primeiro serviço. Diferentemente do que aconteceu no primeiro set, o Travalha saca neste primeiro ponto, e a partir do segundo ponto em diante, os jogadores terão à disposição, o serviço a cada dois pontos jogados. Segundo serviço, para o italiano. Ih, dupla falta. Hum, não começou bem o italiano. 1 a 0 para Johnson, mini-break. Terceira dupla falta cometida pelo Travalha, contra duas por parte de Johnson. Lembrando que o tie-break é um game jogado em melhores de 12 pontos, onde aquele que vence 7 pontos, com a diferença mínima de 2, vence o 7. faz mais um ace aí o Johnson. 2 a 0 para o americano. Décimo primeiro ace de Johnson, contra 13 de Travalha. já já continua a história do tie-break. Excelente saque no backhand de Travalha, que foi levado ao erro. Bom saque do Johnson, que faz 3 a 0. Tie-break, então, consiste em 12 pontos jogados. Aquele que vence 7 pontos com a diferença mínima de 2, vence o 7. As igualdades em 6 a 6, 7 a 7, 8 a 8, etc. levam ou forçam os jogadores a terem que vencer por 2 pontos de vantagem para ganhar o 7. Excelente fechamento de rede por parte do Travalha, num voleio curto e angulado, não dando chances para Johnson. Travalha faz seu primeiro ponto no tie-break, segundo 7, 3 a 1 Johnson. Essa é a quadra número 3 do complexo tenístico do Fosterville Gold Tennis Center. Que eu achei que era a quadra central, né? Falhou nessa última devolução Travalha, mais um mini-break contra ele. Johnson lidera agora por 4 a 1 e saque. Na semana anterior, o torneio era o Apes Canberra International, que teve uma mudança de última hora para Bendigo, exatamente neste mesmo local, por conta da qualidade inadequada do ar em Canberra, na capital da Austrália, que não fica muito distante aí de Bendigo, que foi o local escolhido para a realização do torneio Apes Canberra. Aqui, portanto, temos a edição do Bendigo Challenger, a primeira edição deste evento, que já estava previsto anteriormente. E um dos torneios preparatórios, é claro, para o aberto da Austrália. Deu uma madeirada aí o Travalha, jogou para fora, erro forçado, 5 a 1 para Steve Johnson. Temos aqui a mudança de lado, após o sexto ponto jogado neste tiebreaker. Na final de duplas, vitória de Nikola Tchatchitsch, da Sérvia, e Denis Molchanov, da Ucrânia, na vitória sobre Marcelo Arevalo, de El Salvador, e Johnny Omara, da Grã-Bretanha, dupla cabeça 2, por 7,6 e 6,4. Aqui temos ainda Steve Johnson servindo, 5 a 1, tiebreak, segundo set. Oh, louco, Johnson! Acertou o fiscal de linha. Que bolada! Erro de Travalha na devolução de saque, 6 a 1 para Steve Johnson, que chega a uma série de 5 match points. Portanto, está a um ponto do campeonato norte-americano, no saque Stefano Travalha, que vai tentar aí se safar desse prejuízo, está muito grande aí para se recuperar, mas vamos ver. Bola bem profunda de Travalha, bola boa. Erro de Johnson na tentativa de se manter no ponto. 6 a 2 para o americano, 4 match points. Travalha ao serviço. Bola fora, segundo serviço. Nossa, a bola passou muito perto da linha lá no fundo, mas foi apontada a bola fora, pela fiscal de linha. Johnson lidera 6 a 3, triplo match point, e tem agora o saque. O primeiro match point que Steve Johnson joga, tendo o serviço à sua disposição. Obrigado. Obrigado aí, galera. É, o horto de cadeira olhou para trás e disse que o tank devia ter algum barulho escuso, né? Mas que bola do Johnson trabalha. Também não abandona o barco, mas nossa, que bola que o americano fez aí. Pegou na subida e que bolaça. Bola espetacular de Steve Johnson para vencer a partida. Por 2, 7 a 0. 7, 6, 7, 6. Mas que bola vencedor extraordinária. Quando o Travalha parecia estar mais ou menos com o comando do ponto, solta a direita o Steve Johnson e vence a partida. 7, 6, 7, 6. Para conquistar o título do primeiro torneio Bendigo Challenger. Portanto, na temporada de estreias, deu bem o Steve Johnson, um jogo muito equilibrado contra o italiano Stefano Travalha. Travalha. Não é Travalha, né? O narrador acorda e para de se atrapalhar com isso. Título para o Steve Johnson, do Bendigo Challenger. Ele que terá uma missão complicada no aberto da Austrália contra o Roger Federer, mas aqui ele foi campeão. Desse torneio Challenger. E subindo aí no ranking para tentar se recuperar na carreira o experiente Steve Johnson dos Estados Unidos. Como de sempre, nada de sermão de premiação. Estava sendo montada, você estava vendo a imagem, mas sem chance. Vamos aqui já trazer as informações já, já. Agora sim, vamos às informações estatísticas. Já que acabamos de apresentar aí, finalmente, o replay do match point, bolaça do Johnson aí para vencer o jogo. Vamos lá, o Johnson realizou 11 aces, cometeu duas duplas faltas, 60% de primeiro serviço, 82% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 62% com o segundo, Neymar quebra em uma oportunidade e 90 pontos. O Travalha com 13 aces, três duplas faltas, 62% de primeiro serviço, 85% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 52% com o segundo, Neymar quebra em 7 chances e 80 pontos. A partida durou 1 hora e 41 minutos e Steve Johnson como cabeça de chave número 4, venceu a partida diante do cabeça de chave 3, Stefano Travalha da Itália. Aliás, o único cabeça de chave que o Johnson enfrentou no campeonato inteiro foi exatamente nesta final contra o Stefano Travalha. Nas parciais de 76, 76, 72 no tie-break do primeiro set, 73 no segundo, para conquistar o título do Bendigo Challenger na temporada 2020, e que você conferiu aqui na TV8. Com isso vamos fechar aqui as transmissões com o Match Point, vencido pelo Steve Johnson, para conquistar o título em Bendigo, no estado de Victoria, Austrália. Vocês estiveram aí na companhia de Ed Martinez, na NaAção. Muito obrigado por assistir a TV8, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri